Olá, anota aí mais um app que vai te ajudar muito. É o SP Serviços. Nele, o usuário encontra em um único local diversos aplicativos oferecidos para o cidadão pelo governo do estado de São Paulo. Tem para Android e iOS. Instale a ferramenta no seu celular. Além de apresentar os apps que já estão instalados em seu dispositivo, o SP Serviços também mantém sempre atualizada a relação de aplicativos oficiais, pois verifica online as novidades das secretarias e órgãos vinculadas ao estado de São Paulo. Nele tem, por exemplo, Poupa Tempo, Detran, Casa Paulista e muito mais. A categoria é apresentada tanto no formato de lista quanto por tema, o que facilita a busca do aplicativo. É isso aí. Caso você queira rever tudo o que já passamos aqui no F5 ou se perdeu algum, basta entrar no canal da TV Câmara no YouTube e acessar a playlist do F5. Essa foi a dica de hoje e na próxima semana eu volto com outro tema. Tchau!